Nesse vídeo, todo mundo colocou a roupa azul igual do Babão Bobão. E o Babão Bobão vai virar uma aranha. Agora nós vamos ver quem vai virar a aranha Babão Bobão Azul! A aranha escolheu a Sofia. A Sofia está se transformando numa aranha azul! Agora a gente nasceu na casa. E o nosso objetivo é sair dessa casa antes da aranha pegar a gente. A aranha é a Sofia e ela é azul. A gente tem que achar primeiro uma chave vermelha. Amandinha, abre aqui. Não fala! A Sofia já está vindo, a Sofia Aranha. A Sofia Aranha vai nascer aqui, gente. Vou ficar olhando de longe para ela não me pegar. Fica olhando, gente. Ela vai nascer ali, ó. Ela vai nascer ali, tá bom? Ela nasceu! Nasceu! É a aranha Babão Bobão! Oi, Lopes! Sai daqui, aranha Babão Bobão! Sai, aranha Babão Bobão! Ela sobe na parede! Corre! Não, ela sobe na parede! Corre! Ai! Até a aranha! A Sofia virou a aranha Babão Bobão. Achei! E agora ela está vindo atrás de mim. A mãe! Pá! Não sei o que é isso. Gente, vocês conseguiram pegar a chave azul? Aqui fora tem a chave verde. Nós precisamos da chave verde para abrir. Sofia, para de guardar caixão, Sofia. Não está guardando caixão, não. Está guardando caixão, Sofia. A Sofia colocou uma teia. Ai, cala a chave! Não, Sofia! Não, não, não! Para, Sofia! Alguém me salva! Eu consegui fugir! Não, volta aqui! A Sofia colocou uma teia no chão e quase me pegou. Ah, não, Sofia! O que é que eu me perdi? Amandinha, você conseguiu a chave verde? Conseguiu? Então, Amandinha, vem cá, Amandinha, porque eu quero ver você abrindo a porta verde, tá bom? Espera aí! Eu quero abrir! Espera aí, Amandinha! Vem logo, Laki! A Amandinha abriu a porta verde. Agora, a gente tem que puxar essa alavanca. Ih, precisa da pilha! Cadê a pilha? Nós temos que achar a pilha. Eu acho que é lá em cima. Ai, Sofia, está aqui! Oi! A aranha, Sofia, está aqui! Sofia, para de guardar caixão. Sofia, a gente tem que passar por ali. Não, vai ver! Para de guardar caixão, Sofia. Ó, tem uma chave amarela aqui. Ai! Ai! Não! Não! Bora, Laki! Faz aí, Laki! Me ajuda, gente! Me ajuda, gente! Eu estou perdendo! Ah, não, eu perdi! Agora eu vou pegar tudo! Agora, aranha, Amandinha, corre! Aranha, Aranha! Aranha azul virou a Amandinha. Fecha a porta, Amandinha! Ah, não! Vou fora, Nath, baby! Ai, cachorro, a chave verdinha. Mas a Amandinha, ela apareceu. A Amandinha ficou azulzinha. E ela tem um montão de perninhas. Quantas patas que a Aranha tem? Hein? Oi, não sei! Não! Ela tem 18! 18 nada! 18! Pá! Cadê a chave? Eu já peguei a chave amarela! Olha! Eu estou com a chave laranja! A chave amarela, eu tenho que colocar ela aqui! Não, aqui azul! Eu estou com a chave vermelha! Aqui, Nick! A chave vermelha é aqui! Vem cá! Aqui, Nick! Vermelha aqui! A chave vermelha é aqui! Vem cá, Nick! Eu sei onde! Aqui, ó! Aqui, Nick! Aqui, ó! Põe a chave vermelha! Põe! Coloque! Pegue a chave azul! Pegue a chave azul! Boa, boa! Agora! Não, Nick! Não é boa, não! É chave! Chave! Tá bom, vem, vem, vem! A mantinha aranha tá vindo! Aqui, Lucas! Aqui, ó! Agora eu vou abrir a potinha azul! E dentro da potinha tinha um buraco! Ô, Nick, o que você pegou aqui, Nick? Você pegou uma coisa? Não, peguei na hora! Gente, eu peguei uma coisa de fazer cabum! Eu peguei uma coisa de fazer cabum, gente! É lá fora! Fazer cabum! Vou fazer cabum! É lá fora! É lá fora! É lá fora! Sai, aranha! Sai! Sai, aranha! Ela não quer deixar eu fazer cabum! Eu vou fazer cabum! Eu vou fazer cabum! Ninguém passa! Eu vou passar! Ô, graça! Fazer caixão! A mantinha não vai guardar caixão, porque quem guarda caixão é só perdedor, a mantinha! Tá bom, espera! Pode ser perdedor, a mantinha! Quem guarda caixão é perdedor, a mantinha! Ela tá vendo aqui, ó! Eu tô te vendo aí, a mantinha! Ela acha que eu não tô vendo? Tô vendo tudo! Ô, gente! Todo mundo cai na teia ao mesmo tempo! Alguém vai ter que fazer o sacrifício! Aaaaaaah! Corri! Eu acho que... Ok, Niki, obrigada! Você fez o sacrifício! Não, não! Agora eu vou ir pro outro lado! Ah, não! Ela pegou a Niki! Ah, não! Pisa! Pisa, Nath! A Niki perdeu! Ah, eu não sei! A Niki perdeu! Ah, você tá lá em cima! Amandinha, ela colocou... Eu coloquei o bubu, bubu, bubu! Agora... Desce aí! Ai, ai! Não, não é de mim, não! Eu caí aqui! Ai, Nath! Ai, Nath! Ai, Nath! Chave de fenda! A chave de fenda! Aaaaaaah! Ah, não! Ah, amandinha quase me pegou! Pegou você, Nath! Pegou! Não! Agora eu só tenho eu vivo! Ah, não! Ah, não, amandinha! Ah, não, amandinha! Sossega! Para, mãe! Ai, Niki! Joga, não! Joga, não, Sofia! Joga! Aaaaaah! Aaaaaah! Aranha, Sofia! Ah, não! Fiquei presa agora! Para! Aaaaaah! Vai, Sofia! Ai, eu não sei! Sofia, fica com o sprayzinho na mão, tá bom, Sofia? Deixa eu pegar! A gente tem que pegar a chave de fenda Tá aqui, tá bem aqui! Ah, é! Pega isso daqui, ó! Pega isso daqui! Aqui, ó! Ah, isso aqui, né? Isso! Tá bom, peguei! Sofia, eu acho que a chave de fenda tá aqui embaixo! Vem cá, vem aqui embaixo, Sofia! Tá bem, tá bem! Tá bom, tô indo! Espera, espera, espera um pouquinho, Sofia! Vem! Tá, amandinha! Não! Tá, amandinha! Amandinha, você não consegue subir aqui, amandinha! Não consegue, não, amandinha! Aaaaaah! Ela sobe pela parede! Aaaaaah! Sofia, Sofia, me ajuda! Ai, Sofia, ufa! Sofia, você tava correndo e não me ajudou, Sofia! Não joga o spray, não! Não gasta o spray, não, Sofia! Vai acabar! Vem, vem, vem! Corre, corre! Aqui, ó! Sofia, você é a defesa, tá bom, Sofia? Você é a defesa, tá bom? Ah, tem a minha! Sofia, eu vou desarmar... Ai, joga spray! Spray! Espera, Sofia, espera! Sofia, eu vou desarmar... O spray acabou, Sofia? Acabou? Não, ele não acabou! Ele só tem que ficar muito... Sofia, eu vou desarmar a armadilha... Eu vou desarmar a armadilha... Aí você... E eu pego a armadilha... Joga o spray, tá bom, Sofia? Tá bom? Ó, tem que há 10 segundos tem spray! Tá bom! Vai na armadilha! Vai na armadilha! Quando der, joga o spray, Sofia, que eu vou desarmar a armadilha, tá bom? Tá bom! Vai, vai na armadilha! Joga o spray! Joga o spray! Vou cair! Vai, vai! Pronto! Vai, Sofia! Vai pra fora, Sofia! Vai pra fora! Não! 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 Eu vou vir aqui pra fora! Não! Amandinha! Não! Ok, Sofia, pronto, desarmamos! Agora tem que aonde? É aqui embaixo! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, aqui! Aqui! Pronto, aqui! Quebrou, Sofia! Quebrou! Isso! A chave roxa! A chave roxa! Tem que pôr aqui... Ah, tá! Então vem, 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 vem! Ah, tá vindo, Sofia! Cuidado! Ah! Aqui! Ah! Bota, Sofia! Bota, Sofia! Não! Daqui ninguém passa! Passa o seu, Amandinha! Passa e repassa, Amandinha! Passa o pano! Passa o pano! Achei, achei uma coisa! E passa o pano! Ó, ó, Lopes, entra ali naquela casinha ali e pega o spray! Tá bom! Não! Vem pra cá, Amandinha! Vem! Vem aqui, Amandinha! Ali, ó! Ali, ali dentro! Vem, Amandinha! Vem! Ah, Amandinha não vai pegar! Não vai pegar, não! Pronto! Agora eu tenho spray! Vai! Tem spray agora, Amandinha! Eu vou te spray! Eu vou te spray pra você, Amandinha! Não! Não! Vem, Lopes! Vem, Lopes! Amandinha, agora ele tá preparado! Eu tenho spray, Amandinha! Ai, eu tô com riscada! Vamos ver onde que coloca o spray! É lá em cima! É aqui em cima, Sofia! Vem cá, vem cá! É aqui embaixo! É aqui embaixo! Amandinha, se você chegar perto, eu pego o spray, Amandinha! Aqui, aqui! Aqui, aqui! Faltam três minutos! Faltam três minutos! Tem uma pilha! Uma pilha lá na... Uma pilha! Amandinha, você viu? Eu jogo o spray, Amandinha! Eu jogo o spray! Eu vou pegar a pilha! Vamos! É lá fora, eu acho! Não sei! É aqui para mim! É onde? Eu não sei! Você pegou a pilha, Sofia? A pilha pegou a pilha? É aqui fora! Vem cá! Eu sei! Vem cá, Sofia! Ah, eu lembro! É ali! Vem cá! Me segue, Sofia! Eu tô atrás de você! Vem aqui! Atra! Aqui, vamos! Vem cá! Vem cá! É aqui! É aqui! Sofia! Vem cá, Sofia! Vem! Ah, eu vou jogar! Eu jogo o spray! Spray! Pá! Vai, Sofia! Põe a pilha! Não! Puxa a alavanca, Sofia! Puxa! Vem, Sofia! Vem, vem, vem! Lá embaixo! Eu acho lá embaixo, eu acho que é lá embaixo! Não! Você tem a chave de fenda! Tem a chave de fenda! Eu acho que abriu! Precisa da chave de fenda! Não, precisa da chave de fenda! A chave de fenda tava com a Niki! A chave de fenda tá aqui dentro! Vem pegar! A chave de fenda tá aí dentro? Não tá, não! Não tá? É mentira! Essa chave amarela alguém usou? Não! Não! Para de atrapalhar, Amandinha! Você só tá atrapalhando, Amandinha! Ah, Lox, eu já sei, eu já sei, eu já sei! Cadê a chave de fenda, Sofia? Achei, achei! Tá aí! Achou? Tá onde, Sofia? Sofia, a gente tem que esperar! Não deixa de pegar! Não, Sofia, vem! Vem, Sofia, vem! Corre! Não! Destraia ela, Lox! Não, não! Mandinha, eu vou jogar spray, Mandinha! Vou jogar spray, Amandinha! Eu vou jogar! Eu jogo, Mandinha! Se você vier, eu jogo! Não! Sai pra lá! Sai pra lá! Vamos! Vou jogar spray! Mandinha, voou spray! Olha o spray, Mandinha! Não, não, não! Sai, Lox, vem! Vem comigo! Desce, Lox! Espera, Sofia, espera um pouco! Espera um pouco, Sofia! Olha o spray, Mandinha! Vou jogar spray! Vou jogar spray, Mandinha! Vem, Sofia! Não! Vem! Não! Espera, Sofia, espera um pouco, Sofia! O spray não dá tempo ainda de usar! Espera! Vou jogar spray, Mandinha! Não, não! Vou jogar spray! Spray! Pronto! Vai, Lox! Vai, Sofia! Usa tudo! Usa e pega, Sofia, vai! Não, não! Não, não! A chave amarela! A chave amarela! A chave amarela! A chave amarela! Ai, não! 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 A chave amarela! Alguém esqueceu de pegar a chave amarela! Sofí, ela tava ali em cima! Ali em cima! A Sofia acabou de ver! É, tá lá em cima! Não, tá aqui embaixo! Tá embaixo, tá embaixo, na verdade! Não, tá em cima! Tá em cima! Tá em cima, Sofia! Tá acabando o tempo! A gente vai perder, Sofia! Não, tá em cima! Não, tá em cima! Segundo! 59 segundos! Tá embaixo, lá embaixo! Embaixo, embaixo, embaixo! Embaixo aonde? Embaixo, bagueiro! Sei lá, né? A chave de pêndula! Ali, ali, ali! Aí, ó! Cuidado! Desce aí! Corre, Sofia! Não, ela foi empenada! Não, ela pegando, não! Não, ela pegando! Nessa sala aí, Lox! Corre, Lox! Corre, Lox! Corre, Lox! Corre, Lox! Corre, Lox! Só falta isso! Só falta isso! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Não! Sofia, vai na frente, Sofia! Lox! Corre, Lox! Corre, Lox! Corre, Lox! Corre! Vem, Sofia, vem! Vem, vamos escapar! Vamos escapar, Sofia! Vem, vamos escapar, Sofia! 1, 2, 3! Faltando 16 segundos... Nós escapamos! Super! Vem, vamos escapar! Vem, vamos... Vamos escapar! Vem,